Secretaria de Estado Cooperativa, Háloa Parceria, o Ministério Coordenador Assunto Econômico, vai o programa de implementação sexta básica. Nesta unidade, a todos os secretários de Estado Cooperativa, Elisario Ferreira, vai estar em sala de catedral, Bebora, sexta, Nekatak. A atividade cooperativa, lá durante o dia, Cane Sambaibain. Também, agora, será Háloa Parceria, com a MECAE. A SECOP, Parceria, a MECAE, com o programa sexta básica, a implementação da sexta básica. Também, não é, mas a mim, preocupa a MECAE com a atividade de distribuição sexta básica, nem a redistribuição. Também, a SECOP, responsabiliza o município de Vito, a MECAE, com a MECAE, com a MECAE, com o Brasil, e, também, a Produto de Estado. Incluímos a Nickicajá. E o nome da preciência, Câmara de Comércio e Industrial, e da Câmara de Comércio e da Loutena, custódia José López de Han, agora, agora, o governo, amado, só, somos, povo de Serena-Produto, e o município de Uliu, e implementação do programa sexta básica. A sexta básica é, nós, A gente tem que chegar aqui no sul, o seguinte aqui. Agora, a gente tem que passar por outro local, como o Pátaro, o Nú, o Forerai. A gente tem que passar por isso, não tem que passar por isso. Começam a passar por isso, e estão lá atrás. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. Jacinta Siqueira, STL News.